Os políticos retomam as discussões de olho nas eleições municipais de 2020. O MDB trabalha para lançar candidatura própria a prefeito de Rondonópolis. O nome mais cotado para disputar é do deputado estadual Tiago Silva. E é para falar sobre este e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o presidente do MDB de Mato Grosso, o deputado federal licenciado Carlos Bezerra. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. A Nayara acabou de falar aí sobre as discussões sobre o lançamento de candidatura própria do MDB em Rondonópolis. Mas a situação parece que está um pouquinho mais tensa aqui em Cuiabá, não é? O suplente de deputado, Walter Nipereira, diz que quer que o partido tenha uma prévia para decidir quem é que será o candidato. Ele não concorda aí que Emmanuel Pinheiro está com a chance dele assegurada para ser o candidato pelo partido. Essa prática do deputado é equivocada, porque as questões do partido têm que ser resolvidas internamente no partido, não de forma pública. Esse é um erro grave que ele está cometendo. É um bom companheiro, trabalhador dinâmico, mas ele está fazendo política com o fígado. E política não se faz com o fígado. Lógico que ele tem que... Ele estaria magoado ainda com o processo eleitoral de 2018. É, problema de Santa Casa, problema eleitoral, problema... Você não pode estar compilando isso na vida pública, senão você vai para a guerra eternamente. A vida pública é cheia de problemas sem você procurar. Imagina você procurando. Aí é que não vai faltar uma montanha de problemas. Então, há um equívoco dele. Ele tem todo o direito de se colocar como candidato, é democrático, como a Janaína, que pretende também, tem o direito. Mas a posição da Janaína é mais racional. A Janaína acha que se o Manoel Pinheiro não se viabilizar, ela colocaria o nome dela. Não está colocando... Mas a posição de Voltaílio Pereira é diferente. Independente de Emmanuel Pinheiro se viabilizar, ele diz que quer disputar a indicação. A pergunta é a seguinte, Carlos Bezerra concordaria com uma prévia no MDB para escolher o candidato a prefeito de Cuiabá? Eu acho que o caminho não é a prévia. A prévia também pode ser feita, mas o caminho mais interessante é uma pesquisa qualitativa. Para ver quem é mais viável em Cuiabá. Não ser o candidato com uma chance de ganhar a eleição. E ele diz também que existe um descontentamento interno do prefeito Emanuel Pinheiro por conta das eleições passadas. Que houve muita promessa que não foi cumprida agora. Isso houve um erro dele. Eu mesmo fui prejudicado pessoalmente, mas nunca falei isso eleitoralmente. Mas hoje ele está procurando alinhar-se com o partido. Tem conversado e está fazendo efetivamente um alinhamento com o partido. Então, há um grupo grande discutindo isso. Eu já discuti com ele, fizemos um almoço no qual nós discutimos detalhes de tudo. E ele está afim de jogar junto com o partido. Então, nós estamos nessa fase aí de superação dessas divergências e de entendimento interno no partido. Por isso que a atitude do deputado do Altenir é precipitada, porque nós estamos querendo ciscar para dentro. Ele está ciscando para fora. E esse realinhamento, deputado, do prefeito Emanuel Pinheiro com o MDB, teria como objetivo, claro, tentar garantir que ele seja o candidato à reeleição. Mas o questionamento é outro. Esse realinhamento de Emanuel com o MDB, significa que pode haver um distanciamento do partido do senhor, do atual governo, Mauro Mendes? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, o apoio nosso ao Mauro Mendes é um compromisso político e moral que nós assumimos de palanque e vamos procurar viabilizar. A questão partidária é outra coisa. Agora, o próprio Manoel Pinheiro não sabe se é candidato. Ele tem dúvida muito grande, porque ele tem, inclusive, um questionamento interno na família sobre a candidatura dele. Um questionamento duro, severo. E ele não sabe se ele vai estar viável, ele não sabe se vai ser candidato. Eu acho que esse não é o momento de discutir isso. Mas quando ele reuniu alguns integrantes do MDB, não foi para ter certeza que ele seria o candidato do partido? Porque o que se disse foi isso. Ele falou, olha, é Emanuel que quer ter a certeza, porque senão ele vai para o PTB. Não, notícia infundada. Notícia sem qualquer procedência. Ele não sabe se é candidato. E colocou para o partido o seguinte, olha, eu não sei se eu sou viável ou não. Se eu não for viável, nós vamos escolher de comum acordo um nome e vamos apoiar. Então, aí, os nomes que nós temos aí, fora o nome dele, eu não vou atender ainda, já não ainda. São dois nomes viáveis. Os dois são bons candidatos. Então, não houve esse condicionamento que apregoaram por aí. Foi uma reunião muito democrática, muito aberta, uma discussão muito sincera. E não há um compromisso fechado do partido com a candidatura do Manoel Pinheiro. A não ser que ele queira ser candidato e que ele seja viável. Essas duas condicionantes. Ele não decidiu se vai ser candidato ou não. E que ele seja viável eleitoralmente. Certo, agora falando um pouquinho, já que o MDB já trabalha na candidatura do deputado estadual Tiago Silva, lá em Rondonópolis. E sendo que já houve até críticas do atual prefeito Zé Carlos do Pacho, que já foi também do seu partido. O MDB já trabalha na candidatura dele, justamente buscando essa renovação que tanto se pede, que a população tanto pediu, que refletiu também nas urnas de 2018. Olha, o MDB detém as principais prefeituras de Mato Grosso. Sinop, Alta Floresta, Cuiabá, Barra do Garças. As prefeituras polo, é importante. E o partido preocupa em manter, principalmente, a cidade polo, a presença da cidade polo. Rondonópolis é uma cidade polo importantíssima. O Tiago Silva é uma figura nova, garoto, tem 30 e poucos anos, nasceu na escolinha do MDB, foi formado na escolinha do MDB, e teve uma votação extraordinária, surpreendente para deputado. É uma liderança nova, emergente. É um direito dele, o partido, a base do partido, certamente, que quer a candidatura dele a prefeito. Porque a melhor organização do MDB no estado é em Rondonópolis. Lá nós temos militância intensa, que participa, que discute, que debate. Todo bairro tem a presença do MDB. E ele está alinhado com todo esse pessoal, com a base do MDB, com o movimento comunitário, com o movimento sindical, com todos os movimentos sociais existentes na cidade. São vivos, e lá são muito vivos, em Rondonópolis, esses movimentos, participam mesmo. E o deputado Zé Carlos do Pátio não tem do que reclamar. O MDB tem dado sustentação ao governo dele na Câmara Municipal. Se ele tem uma certa tranquilidade para governar o município, é por conta desse apoio do MDB na Câmara Municipal, a administração dele. Deputado, apesar de toda essa crise financeira que se abateu sobre Mato Grosso, em função dos governos anteriores, qual a impressão do deputado federal Carlos Bezerra sobre esse início de administração do governador Mauro Mendes? Se eu tivesse que dar um conselho para ele, qual conselho o senhor daria? Eu já dei. Já deu? Qual foi? Já dei, entreguei para ele na mão dele, está aqui, solução para o estado é essa. Você falava em incentivo fiscal. Quem criou o incentivo fiscal em Mato Grosso fui eu, quando governador. Criou, fundei e prodei. Mas foi a fase de maior industrialização do estado. Você pode pegar no dado do IBGE e ver quando apareceram as indústrias em Mato Grosso. Foi no meu governo, aquele período de 87 a 90. O grande período de industrialização do estado, porque o incentivo foi usado corretamente. De lá para cá, detorparam, prostituíram o incentivo fiscal. Mas o que eu defendi para o governador, e defendo aí... Hoje, o incentivo, muitas vezes, é sinônimo de privilégio. Quando não é pior que isso. Sem dúvida nenhuma. Fizeram farra dos incentivos. Fizeram farra com a irresponsabilidade com relação ao estado. E deixaram o estado dessa forma que está aí. E qual o conselho que o senhor deu ao governador? O governador é com relação à evasão fiscal do estado. Essa, sim, é enorme. Essa é cerca de 6 bilhões por ano. Olha, Mato Grosso, com mais 6 bilhões por ano, estava resolvido todos os problemas. Essa evasão aí tem um outro nome também. Sonegação. 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 E onde está a sonegação? A maior parte está no agronegócio. E muito lá nos minérios. E nos minérios? Não. Pequeno e médio, não. Está no grande produtor e na trade. Entendeu? Eles fabricam documentos. Eu vi uma entrevista do secretário de Fazenda, outro dia, na televisão, no canal da televisão. Ele falando como que ele ia fazer para superar isso. Ia retornar as barreiras fiscais. Guarda fiscal da época de Dom Pedro Piteira. E que ele tinha um programa de computador. Esse pessoal tem que pegar através dessa estrutura, dessa estratégia que Mato Grosso do Sul montou. A estratégia é infalível. Aí o cara tem que pagar mesmo. Entendeu? E a assembleia toda aqui a favor disso. Eu entreguei para o governador. Entendeu? Essa proposta. Ele está com a equipe estudando. Ele disse que está estudando. E eu espero que ele assuma isso. Se ele assumir isso, ele vai ficar na história de Mato Grosso. Porque ele vai ter dinheiro para fazer o maior governo da história. É taxar o agronegócio. Exato. Não é taxar. Não é cobrar. É fazer pagar o que não paga. É sonegação. Taxar é uma coisa. Aí o pessoal do lado de lá diz que é taxação. É novo imposto. Não tem nada de novo imposto. É pagar o que deve. Pagar o que não paga. Fabricam documentos. Entendeu? E Mato Grosso fez isso. Uma medida... O advogado lá, que é um gênio nessa área, tenho conversado muito com ele. Vou trazê-lo aqui para dar uma palestra para os deputados da Assembleia Legislativa. E para o governador também. Ele montou essa estratégia para o Estado. O governador Puccinelli, na época, teve o peito de fazer. Coragem de fazer. Fez. Esse governador que está lá agora, que é do agronegócio, se elegeu com o compromisso de acabar com isso. Não conseguiu. Não conseguiu. E a ministra da Agricultura, que é minha amiga, me disse que ela também foi contra. Me disse, nós não conseguimos. Porque, realmente, o Estado estava sendo desado. E, moralmente, nós não temos discurso. Moralmente, nós não temos discurso. Porque havia mesmo a evasão fiscal. Estava errado. E isso viabilizou o Estado também. O Estado estava falido. Isso gerou 1,6 bilhão por ano para Mato Grosso do Sul. Viabilizou o Estado. Aqui, vai gerar muito mais. Vai gerar 6 bilhões. Então, eu espero que o governador assuma isso. Ele está com a matéria na mão. Está estudando. Eu passei todos os detalhes para ele. Passei para todos os deputados estaduais. Eu acho que essa é a grande solução para Mato Grosso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu é quem agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.